Muito legal, né? Andando aqui na chuva Na beira do rio Sena Gente, Deus quer que ele ganhe em euro, né? Pra me gastar Não tá pronto Nossa, eu peguei muitos dias com chuva aqui, viu? Não tá pronto Não tá pronto Não tá pronto Não tá pronto Gente, eu sei que é que é que ele teve Foi, já foi, já foi, já foi Foi, já foi, já foi Foi, já foi Tchau, tchau. 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 E eu acho que é lá na frente, eu acho. Tchau, tchau. Vou filmar pra vocês aqui um pouco a... Ah, mas incrivelmente, olha só, não tá pronto. Nossa, eu peguei muitos dias com chuva aqui, viu? Meu Deus, com chuva só dá vontade de ficar dormindo, né, gente? Hoje é 1º de janeiro de 2023. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como que tá a Notre Dame. Não tem nada pronto. Uma coisa incrível. Gente, olha só, olha só temendo... Olhando assim parece igual ao ano passado, não mudou, não tocou. Olha, um dia completamente nublado. Eu estou andando aqui na chuva, na beira do rio Sena. Uma bilheteria que vende bateu a bolsa para fechar. Rair, não dá para escutar o barulho. Aqui dentro passa o trem, gente. Que diazão. Está faltando aquela... Não é como o que fala, é um negócio que tem no meio bem altão. Tem vídeo aqui no canal dela, quando ela estava antes de pegar fogo. Tem vídeo por dentro e por fora. Pode procurar aí na playlist, se vocês quiserem ver como que ela era. Tem um negócio bonito no meio, não sei o nome do negócio. Como é o nome daquele negócio que tem no meio, que pegou fogo? Não é cupla, né? Como? É um negócio bonito para caramba. A Andrea está tomando chuva, porque eu estou debaixo de guardar chuva, gente. Mas é isso aí. Feliz ano novo para vocês. Que 2023 seja maravilhoso e ensolarado. Porque hoje está chovendo. É o primeiro dia do ano. Aqui em Paris pelo menos está nublado. Aqui em Paris pelo menos está no lugar também. Então, vamos lá ver o que vai lá. Aqui em Paris pelo menos está. E aqui em Paris pelo menos está no lugar. É. E aí em Paris. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto